Olá, no Brasil, durante muitos anos, o destino para pessoas com transtornos mentais era o isolamento. Os manicômios eram verdadeiros depósitos de indesejáveis. O que mudou desde a reforma psiquiátrica? É o que vamos mostrar no NBR Entrevista de hoje. Aqui comigo, Ingrid Quintão. Ela é do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Olá, Ingrid. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu acho que é muito importante falar sobre esse tema que é muito esquecido na sociedade. Então, eu agradeço em nome do Conselho Regional de Psicologia aqui do Distrito Federal. Bem, e para a gente ter uma noção de como as pessoas com transtorno mental eram tratadas no passado, a gente separou um trechinho do programa Caminhos, da reportagem da TV Brasil sobre o Colônia, o maior hospício do país. Vamos acompanhar. Colônia é como ficou conhecido o primeiro hospital público de psiquiatria de Minas Gerais. A criação do hospício foi um prêmio de consolação para a cidade de Barbacena, após perder para Belo Horizonte a disputa pela capital do estado. Colônia é fruto do contexto histórico e social do qual ela resultou. Ela é uma entidade pública, é uma estrutura que foi criada por um governo que tinha uma lógica de cuidados de pessoas com doenças mentais que era própria daquela época. A jornalista Daniela Arbex fez uma vasta pesquisa sobre o Colônia, escreveu uma série de reportagens e um livro sobre o assunto. Ela descobriu que logo nos primeiros anos o hospício já havia começado a virar um depósito de seres humanos. Eu fui buscar no Arquivo Público Mineiro a documentação de superlotação, o primeiro registro de superlotação desde 1911 já havia registro de superlotação no hospital. Com o passar dos anos a situação só piorou. Em 1960, num lugar projetado inicialmente para 200 pacientes, existiam 5 mil. A superlotação do Colônia foi um dos problemas denunciados pelo jornalista Irã Firmino no final da década de 1970, em reportagens publicadas no jornal O Estado de Minas. Eu encontrei milhares de mulheres nuas lá, abandonadas, fazendo necessidade ao ar livre, com todo mundo, igual bicho mesmo. Entrou lá, só sai quando morre, né? Aqueles muros enormes. Não tem como você fugir lá, né? Então, lá era um celeiro de todo mundo que era doente mental, ou entre aspas, excluído da sociedade. Nos porões da loucura, o livro de Irã Firmino inspirou o cineasta Elvésio Raton, um dos poucos que conseguiu entrar no Colônia para fazer imagens do que acontecia por lá. O registro foi eternizado no filme Em Nome da Razão. Eu não sei te descrever, assim, alguma coisa mais chocante daquilo. Toda a condição dali, humana, era chocante. Era algo muito forte. Me lembro até hoje, assim, claramente dos cheiros que a gente sentia lá. O cheiro de sofrimento, de suor, de fezes, de sujeira, né? Algo que ficou impregnado para mim. Bem, impressionante, então, esses relatos. Foi chocante ouvir isso aí, enfim, as pessoas eram largadas, tratadas como bicho, como animais. Por que esse desrespeito predominava? Bom, Carla, é muito importante entender antes a história, né? Então, a questão dos transtornos mentais, da loucura, quando nós falamos de transtorno mental, a gente está falando da loucura, ela esteve presente na antiguidade, teve um avanço da compreensão em relação a esse tema, né? Então, na antiguidade, essas pessoas eram vistas como pessoas divinas, ajudavam, inclusive, nas decisões tomadas pelo Estado. E, já na Idade Média, essas pessoas foram sendo marginalizadas, né? Vistas como pessoas tomadas pelo demônio. Isso foi sendo incorporado na sociedade e foi o que fez com que, nesta época, inclusive, no Brasil, nós chegássemos a essa barbárie, né? Comparada a campos de concentração que eram os manicômios. Então, isso está muito relacionado com a cultura social, com o que nós queremos afastar, queremos tirar de perto, né? O diferente. Então, tudo nessa época que era diferente, que era, todos eram encaminhados para os manicômios. Então, mulheres adúlteras, né? Na época, mulheres gravidez indesejada, homens que cometiam pequenos furtos. Então, tudo o que era desejável se excluir da sociedade era encaminhado para os manicômios e nós chegamos a ver essa verdadeira tortura que a gente encontra no vídeo, que é muito chocante, de fato. Pesava também a questão da falta de conhecimento, limitação de conhecimento médico, preconceito. Demais, né? Nós tínhamos, ainda predominante, a antiga psiquiatria, né? Um saber que era alcançado, que era tomado para excluir essas pessoas, que eram, né? A forma de cuidado era completamente vinculada ao tratamento medicamentoso, né? Sem contato com a sociedade, né? Então, as pessoas eram levadas para lá e esquecidas pela sociedade, pelos familiares, né? Porque existia alguém, médicos, psiquiatras nessa época, enfermeiros, sem formação, em compreensão da saúde mental, compreensão do que essas pessoas estavam vivendo ali, né? Então, elas eram levadas a fazer esse tipo de tratamento degradante com essas pessoas. E aí, o que nós vemos é que a psiquiatria tem tido um certo avanço. A ideia era que saísse dessa perspectiva exclusivamente medicamentosa para uma perspectiva mais psicossocial, uma perspectiva mais humanizada. Bom, trazendo para os dias de hoje, né? Quais os tipos de doenças mentais existentes? Bom, quando a gente fala da loucura, a gente basicamente está falando dos transtornos de humor. Então, a gente coloca aí os conhecidos transtornos bipolares, né? A esquizofrenia, né? A depressão, né? E todo esse quadro leva as pessoas a um sofrimento intenso, né? Que viria em forma, que vem em forma de surtos psicóticos, né? Alucinação, que tem a ver com a pessoa... Quando uma pessoa acredita que está vendo, de repente, baratas, né? E se assusta e fica muito incomodado com isso. Delírios, onde a pessoa acredita que está sendo perseguida, né? É uma espécie de delírio persecutório. Então, nós temos aí a depressão, né? Pessoas que chegam a cometer tentativa de suicídio, um sofrimento muito intenso, né? E o transtorno bipolar, que as pessoas ficam bastante eufóricas e em um período de mania, que é o que muitas vezes assusta as pessoas e que faz com que as pessoas, os familiares, a sociedade queiram levar essas pessoas para inserir nesses lugares, né? Que são os manicômios. Há diferença entre doença mental e transtorno mental? Na verdade, esses nomes, né? Essas nomenclaturas são todas para indicar a questão da saúde mental, né? Do transtorno mental, doença mental, é para falar sobre a loucura, né? Mas hoje nós avançamos, nós estamos avançando para outro conceito, que seria a saúde mental, né? O que seria isso, né? É entender que esse campo dos transtornos mentais, das doenças mentais, né? Pode ser cuidado de outra forma, que não significa a cura. Nós não estamos buscando a cura, nós estamos buscando um equilíbrio para essas pessoas. Então, por isso, um avanço, né? E uma tentativa de mudança dessa perspectiva social, a busca por uma lei, né? Que a gente vai falar, a lei 10.216, né? Foi uma luta histórica, né? Nós começamos isso lá em 78, com a vinda de um precursor da saúde mental, que foi o Basaglia, né? Um psiquiatra italiano que visitou o Brasil na década de 70, visitou o Colônia, né? Em Barbacena e que comparou o estado da saúde mental no Brasil aos campos de concentração, um verdadeiro holocausto, né? Então, ele veio, começou a plantar essa semente da saúde mental, que é... Nós precisamos tratar no Brasil as pessoas com transtorno mental de outra forma, em liberdade. E dizer que isso seria possível. E foi quando nós começamos a pensar a lei, né? Que tramitou desde 92 até ser implementada em 2001, a lei 10.216 da reforma psiquiátrica. Foram 12 anos de luta, né? E hoje nós temos aí 14 anos de vigência da lei e ainda temos muito a fazer. Bom, naquela época as mães internadas eram obrigadas a se afastar dos filhos. Esses filhos iam para a adoção, enfim. Qual é o papel da família? Como é que fica essa questão da inserção familiar dentro do tratamento aí com esse paciente que tem transtorno mental? Naquela época, se a mãe tivesse um filho dentro do manicômio, ele era separado dessa mãe, né? Era cortado imediatamente aquele laço, aquele vínculo da mãe e as pessoas eram levadas à adoção, causando ainda mais o sofrimento das pessoas, né? E a família não tinha mais tutela, não tinha mais controle sobre aquelas pessoas que estavam nos manicômios. Então era outra lógica, né? A família não passava mais a ter contato com aquela pessoa e era um saber, o saber psiquiátrico, o saber do manicômio que vinha para a figura ali e dizia que essa pessoa nunca mais iria sair dali. Então a família não tinha mais contato, o que é completamente impensável hoje, né? A ideia hoje é que a família venha para o centro, que ela entenda que apesar de sofrimento, apesar de, né, a gente não descarta o sofrimento que os transtornos mentais trazem, mas que a família é o principal ponto de referência, né? De cuidado para essas pessoas. Então os serviços que nós temos hoje, que nós temos buscado a implementação, eles colocam a família nesse centro para o cuidado, para a oferta de cuidado e cuida da família também, né? Então não há mais necessidade de afastar os filhos dos seus pais. Onde está escrito, essa é a pergunta, né? Onde está escrito que uma pessoa com transtorno mental não pode ser mãe, não pode ser pai, né? Isso não está em lugar nenhum. Então nós temos que pensar que essas pessoas têm os mesmos direitos, né? De estar na sociedade, de viver na sociedade como todos. Bom, o Brasil hoje vive a experiência, né? De uma epidemia de dependentes químicos, a gente tem a questão do crack, né? Existe essa discussão em relação à internação compulsória. São casos diferentes do ponto de vista clínico? No caso dependente químico, internação compulsória e quem tem transtorno mental? Bom, o transtorno mental, ele está envolvido, ele está dentro do rol da política nacional de atenção psicossocial, né? A política de saúde mental do Brasil. Então muitas pessoas que fazem uso de substâncias químicas, elas têm sim, podem vir a ter transtornos mentais, né? Então há uma perspectiva de cuidado com o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, né? Que ofertam cuidado para as pessoas usuárias de drogas, do crack, usuário de crack, por exemplo, né? Com uma perspectiva outra, que seria redução de danos, né? Nós temos os consultórios na rua, que as pessoas vão para a rua, a atenção, que é o consultório na rua, ele é da atenção básica da saúde, né? Então os médicos, os psicólogos, né? Os enfermeiros, eles vão até a rua para entender qual é a realidade dessas pessoas que lá estão fazendo uso de crack. Então a ideia não é internar compulsoriamente. Nós temos hoje ressurgindo mascaradamente os novos manicômios, que são as comunidades terapêuticas, que estão aí com uma intenção velada de ofertar o cuidado para pessoas usuárias de drogas. Mas muitas vezes com terapias torturantes, degradantes, nós sabemos que existem comunidades terapêuticas que mandam o sujeito cavar uma cova, né? E se utiliza disso como uma terapia de choque, né? Então, cave a sua cova, está vendo essa cova? É aí que você vai parar, se você não parar de usar droga. Não é essa a nossa ideia de saúde mental para usuários de crack. A internação compulsória, ela está prevista na lei 10.216 de 2001 como último recurso. Quando pessoas, os recursos extra hospitalares, que são os serviços de saúde mental fora do hospital, não são mais suficientes. Tá certo, então, daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a uma rápida pausa. Até já. Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com o Ingrid Quintão, do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. A gente vai assistir agora um vídeo que mostra um pouquinho do hospital psiquiátrico Juliano Moreira, que fica lá no Pará. Vamos conferir. O que me causou um grande espanto foi quando eu comecei a penetrar no hospital e ver o que se vier um campo de concentração nazista. Doentes nus, sujos, despidos, jogados pelo chão. Não tinham leitos, não tinham cama, não tinha nada. Doviam pelo chão, sujos. E uma coisa que me estarecia eram os pátios. Os pátios eram o rebutalho. Eles ficavam lá apodrecendo no tempo, compreendeu? Não viam médico, eram poucos os médicos, mas não viam se deter com pacientes crônicos. O primeiro ato meu, quando assumi mesmo a direção, foi derrubar todas as grades. Eu levei um ano para reorganizar aquele hospital. Ele estava tão destruído. Mas quando eu reorganizei, com formação de equipes interdisciplinares, compreendeu? Reuniões periódicas, compreendeu? Com prática de esportes para os pacientes, passeios para os pacientes da comunidade. Eu comecei a abrir as portas, a mostrar que eles não eram como a comunidade pensava, pessoas perigosas, que iam agredir, que iam matar, iam esfolar. Matriculamos 34 pacientes. Eu me lembro bem de mim, levantando os pacientes do chão dopado. E começamos corajosamente a alfabetização. E no final desse curso, dos 34 matriculados, 17 se alfabetizaram. Muitos dos pacientes que estão hoje aqui, residindo aqui, eles estiveram no Juliano Moreira em algum tempo. Nós temos, por exemplo, pacientes que estão aqui há 22 anos e que estiveram lá no Juliano Moreira. Então a gente fala assim, que os pacientes daqui são remanescentes do Juliano Moreira. Hoje a gente tem aqui no SIASPA um conceito de atendimento, de assistente muito diferenciado do que era. Eles participam de várias atividades. Eles saem daqui e vão para passeio. Eles fazem lanche terapêutico. Alguns vão e compram as roupas que eles querem. Aqui dentro mesmo nós temos atividades como oficina de dança. Nós temos uma escolinha, que tem dois pacientes que estão aprendendo a ler, a escrever. Bem, Ingrid, como é que está a questão da saúde mental nos dias atuais? O que mudou desde que entrou em vigor a Lei 10.216? Bom, a Lei 10.216, como eu disse, foi uma vitória. Uma conquista de luta de anos do movimento chamado Movimento da Luta Antimanicomial, que começou aí a sua luta com a vinda do Basaglia. Então, em 2001, nós instituímos a lei e começou-se uma luta pela implementação dessa lei. Tanto é que nós temos a portaria de atenção psicossocial, 3088, em 2011. Então, de 2001 a 2011, nós conseguimos falar de todos os serviços, de toda a lógica de assistência à saúde mental, apenas em 2001. Mas já existia os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, a partir da vigência da lei, até mesmo anteriormente, com a luta de servidores do Sistema Único de Saúde. Então, qual é a ideia da lei? A lei, ela vislumbra um atendimento territorial, um atendimento onde essas pessoas possam ter contato com a comunidade, onde essas pessoas possam, inclusive, trabalhar, andar de bicicleta, ir na padaria comprar pão, né? Então, o CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, que é o grande serviço, a grande unidade de apoio às pessoas com transtorno mental, ele traz uma perspectiva de saída dessas pessoas dos muros dos manicômios. Então, qual é a lógica? De um tratamento multidisciplinar, um tratamento onde ele vai ter não só o acompanhamento medicamentoso, mas o acompanhamento psicológico, o acompanhamento comunitário, o acompanhamento de uma terapia ocupacional, por exemplo, né? E a ideia é que esse serviço seja vinculado a todos os outros, né? Que seja em forma de rede mesmo, né? Com as residências terapêuticas, com os centros de convivência, centros de cultura, os hospitais gerais, né? Para que a gente não necessite, né? Toda essa rede, para quê? Para que a gente não necessite encaminhar essas pessoas a manicômios, né? Porque a gente já sabe, com o advindo da lei, nós já entendemos que os manicômios são desnecessários na nossa sociedade. E aí a gente tem mostrado a cada dia que com a construção diária, permanente desses serviços, né? Cada vez mais a gente vai precisar de menos leitos psiquiátricos nos hospitais financiados com dinheiro público. Hospitais psiquiátricos como o Colônia e o Juliano Moreira ainda existem no país? Infelizmente, eu vou ter que dizer que nós temos ainda essa realidade no Brasil. Nós, em 2001, nós tínhamos mais de 53 mil leitos, né? Nós avançamos muito. Hoje nós temos em torno de 23 mil leitos, né? Já conseguimos diminuir bastante os leitos psiquiátricos, né? Dentro desses hospitais. Mas nós ainda temos essa realidade, que é uma realidade focada ainda nessa perspectiva hospitalocêntrica, né? Então, a ideia é que a gente, de fato, crie mais CAPS, CAPS do tipo 3, que permite, inclusive, internações curtas para que, em crise, o paciente, né? Não precise ser encaminhado para nenhum hospital psiquiátrico. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos o Hospital São Vicente de Paulo, que, infelizmente, se nós fizéssemos uma visita lá agora, nós encontraríamos maquiadamente, claro, né? Pelo menos, mais limpo, mas nós encontraríamos situações parecidas com o que nós vimos no vídeo anterior. Então, a gente precisa ainda avançar como uma mudança cultural, né? As pessoas precisam entender que a mudança parte de cada um de nós. Os manicômios somos nós. Então, eu costumo dizer que existem manicômios mentais, né? A gente sempre quer o diferente, a pessoa que dá trabalho distante. Então, a ideia é que a gente aprenda a conviver com o diferente, né? E a gente pare de excluir essas pessoas. Bom, você já falou um pouquinho do papel dos CAPS, né? Que são os Centros de Atenção Psicossocial, enfim. O número é suficiente para atender a demanda hoje no país? Bom, a gente tem hoje no país em torno de 2.300 CAPS, né? Tem uma cobertura boa, mas nós precisamos de muito mais, né? A ideia é que todos os municípios do Brasil tenham os Centros de Atenção Psicossocial. Para que a pessoa próxima à sua casa, em qualquer município, tenha uma dificuldade, perceba que o seu parente, o seu amigo tem um problema, uma questão relacionada à saúde mental, né? Procure o CAPS e faça prevenção, inclusive, de crise. Nós ainda temos que avançar muito. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós precisamos de muitos CAPS ainda e precisamos, inclusive, de residências terapêuticas. Nós não temos nenhuma. Há exemplos diferentes de Minas Gerais, que temos experiências exitosíssimas, né? Com pessoas que estão vivendo em comunidade, fazendo tratamento em liberdade. Bom, você falou nas residências terapêuticas. Enfim, como é que funciona esse modelo? Qual é o papel dessas residências? As residências, elas têm um papel fundamental na luta antimanicomial. por uma sociedade sem manicômio. Então, é um serviço do Estado, um serviço público, onde oferece, né? Ele evolui na linha, na visão da desinstitucionalização. O que é isso? É tirar, é mais que tirar as pessoas dos manicômios e levar para as residências, onde elas vão viver ali em comunidade, vão, no máximo, oito pessoas, né? Elas vão fazer a sua própria comida, elas vão ter autonomia, como eu disse, para ir na padaria, conversar com o vizinho, né? A ideia é que seja, dentro da comunidade, uma casa como outra qualquer, né? E que saia, por exemplo, quando a pessoa perde o vínculo familiar, né? Ou tenha dificuldade de volta para a família, ou não tenha esse vínculo familiar, que ela possa viver nessas residências terapêuticas, sem, mais uma vez, necessidade de viver nesses campos de concentração. De que forma a gente deve proceder, se ficar comprovado que um ente querido nosso, um amigo nosso, tem algum transtorno mental, o que a gente deve fazer? Bom, imediatamente buscar o centro de atenção mais próximo de casa, Atenção Psicossocial, CAPS, e fazer uma avaliação com a equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, assistente social, terapeuta ocupacional, fazer um plano individual terapêutico, né? De cuidado com essa pessoa, visando os interesses dessa pessoa, particularizado, né? Sem que seja uma coisa coletiva e nada individual, né? Em caso de crise, o ideal é que ele seja encaminhado, caso tenha o CAPS-3, né? Para o CAPS-3 ou para o hospital geral da cidade mais próxima, né? Onde ele vai ser cuidado, medicado, contido a crise e redirecionado ao CAPS, para que ele possa ter esse momento mais cauteloso, né? E de cuidado junto com a família, né? E sempre retornando para o lar. O tratamento de liberdade é um direito? É uma conquista sem volta? Certamente, né? A lei 10.216 veio para mostrar que nós não podemos mais cercear o direito à liberdade das pessoas. Então, nós temos aí a certeza de que nós estamos no caminho certo, né? Então, qualquer caminho, qualquer direcionamento oposto disso, nós já sabemos que é no sentido de tirar os direitos das pessoas. Então, a reforma psiquiátrica, a saúde mental, a lei 10.216 veio para dizer que o Brasil pode cuidar melhor dos loucos, né? E todos nós temos um pouco de loucura essa ideia de dizer que a gente não precisa excluir ninguém. Tá certo, Ingrid. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Bem, nós ficamos por aqui. Outras informações a respeito desse assunto é só entrar nas páginas do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal e também no Ministério da Saúde. Para rever o programa, é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri